Olá, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo e nesse vídeo eu vou te mostrar três passos bem simples e prático aqui em segundos mesmo pra você criar suas contas do Google para anunciar sem o seu telefone, cara. Essa é uma super dúvida da galera e eu vou te trazer aqui agora. E aí, seja muito bem-vindo, Nando na área, vocês sabem que eu adoro bater o nosso papo aqui, a gente fala muito aqui sobre marketing de afiliado, como vender na gringa, e é isso aí, se você gosta do canal já deixa um like, se inscreve e tamo junto. Bom, qual que é o benefício disso? Qual que é o benefício de criar? O que é que acontece? Quando você tem muitas suspensões igual a mim, quando você vai usar o seu telefone pra criar novas contas, o Google não deixa. E a sacada basicamente é essa, criar contas no Google pra você anunciar seus produtos, tanto na gringa como no Brasil, né? E ganhar suas comissões aí. E às vezes o Google não deixa porque o telefone, já usei o telefone do meu irmão, da minha irmã, da minha mãe e tudo tá, como eu criei muitas contas. Então eu acabei descobrindo essa sacada e vou trazer aqui pra vocês. O benefício basicamente é esse. Bom, já tô mostrando aqui como criar novas contas no Google sem telefone. Bom, o primeiro passo basicamente é você entrar na sua conta normal, tá? Então se você tem uma conta normal aí, você só entra na sua conta, beleza? Segundo passo, você vai adicionar uma nova conta, tá? E nesse requisito aí você vai criar uma nova conta, conforme a gente tá falando aqui, tá? E na hora de adicionar o número, ele vai te dar uma opção de pular nessa estratégia aqui. Se você for criar normal, você não consegue ter essa opção de pular na hora de adicionar o seu número, tá? E de adicionar também seu e-mail, tá? Pra recuperação. Então é básico. Então vamos lá. Vamos lá pra prática. Ó, tô aqui na minha conta normal, você tá vendo a minha fotinha aqui, minha conta normalzinha, tá? Aí eu clico aqui, ó. Clico em cima da minha fotinha e vai aparecer essa opção aqui, ó. Adicionar outra conta. Nesse caso, nós vamos clicar e adicionar outra conta e vamos pedir pra criar. Ó, essa daqui não vale, essa daqui é uma conta que eu nem uso, beleza? Então eu vou pedir pra criar. Simplesão. Criei, cliquei em criar. Ele vai pedir, opa, clica, clica. Então, vamos lá. Para um uso pessoal, vou colocar aqui um nome, pode ser o meu nome mesmo aqui, né? Então eu vou colocar, sei lá, um sobrenome aqui, Fernandes. Só pra ficar pro Google entender que de fato eu sou uma pessoa normal. Então vamos lá, próximo. Vou colocar aqui minha data de nascimento mesmo, não tem problema não isso aqui. Você pode colocar qualquer data, tá? Não faz. Vou colocar a minha mesmo aqui. O gênero aqui. É bom preencher isso aqui, né? E clicar em próximo. É super simples, tá? Ó, vai pedir pra você criar um novo endereço, tá? Aí você pode criar aí da forma que você quiser. Essa daqui eu vou criar de forma diferente. Você vai entender, se você acompanhar o nosso vídeo aqui, que eu vou criar um e-mail de lixo, onde eu vou pegar minhas contas suspensas e incluir nesse e-mail de lixo pra mim limpar os dados dos meus e-mails mais antigos e não ser suspenso assim que eu criar novas contas do Google Ads. Essa é uma super sacada e fica ligado aí. Então se você não é inscrito no canal e quer saber como é que funciona essa jossa, também temos um vídeo assim lá no nosso baú da comunidade 5X, né? Que é o nosso treinamento como a gente vender usando o Google, o Bing, Facebook e mais estratégia aí na gringa e no Brasil. Tá, vamos lá. Vou colocar aqui lixo.fernando pra ver se dá certo. Poucas letras. Beleza, vamos colocar aqui mais... Deixa eu ver, junho. Clicar aqui em próximo. Bom, passou, tá? Então tá lá lixo.fernando.junho. Então vou criar uma senha aqui, né? Normal, você cria também a sua aí. Vou repetir a senha, né? Beleza. E vou continuar em próximo. Bom, agora vai pedir, ó. Adicionar o e-mail de recuperação. Ó, é claro que a sua conta pode ser bloqueada, mas é muito difícil. Lá na frente você inclui. Aí fica mais prático quando você for usar. Essa conta aqui é como se fosse uma conta que você fizesse pra você deixar ela ali de contingência, tá? Então você deixa ela quietinha, começa a usar ela ali, os e-mails, entendeu? Ó, o que é que ele fala aqui, ó? O endereço. Ó, o endereço do Google vai usar para entrar em contato. Se houver alguma atividade em comum ou a sua conta for bloqueada. Tá, mas aí não faz sentido agora. Então a gente só pula, tá? Que isso aqui a gente vai usar mais lá na frente. O telefone é a mesma coisa. Adicionando o telefone, o Google, tal, 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 tal. Se tiver alguma coisa irregular e tal, você também pula. Pula, pulou, já tá aqui, ó, o lixo, Fernando, ponto Júnior. E próximo, você concorda com os termos. E pronto, criemos uma conta onde eu posso criar aqui, já já aqui, uma conta do Google pra gente poder anunciar. Aí eu só venho aqui, conta do Google, ele vai adicionar, aí você vai fazer o passo a passo. Ele vai pedir pra você, às vezes ele já leva direto, às vezes ele pede pra você, você criar uma conta, entendeu? Colocar ali, nova conta. Aí você cria aqui, fácil não, tá? Entendeu? Que já tem outras aqui nesse e-mail, mas aqui não vem ao caso, tá? Então é simples, é assim que você cria. Você pode criar nova conta aqui, como eu falei, ou deixa pra criar mais lá na frente. A ideia do vídeo é trazer isso aqui de forma bem prática, tá? Pra você entender. Então, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de deixar um like aí, se inscrever no canal, se você quiser saber mais sobre essas coisas aqui. É muito importante, se você estiver querendo vender, essas sacadas vai fazer sentido pra você, vai te ajudar aí, tá? Muito obrigado por ficar aqui até o final do vídeo, muito obrigado por estar aqui com a gente sempre, de coração. E a gente se vê nos próximos vídeos, tá? Qualquer coisa, conteúdo aqui abaixo, deixe o seu comentário, fala de onde você é pra mim. E vai ser muito importante pra gente se conhecer. Segue a gente também lá no Instagram. Eu já falei um monte de coisa, não vou falar mais, cara. Valeu, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!